E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações, nosso Tricolor se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, tem as nossas redes sociais, sempre com muitas informações do nosso Tricolor, o link está na descrição do vídeo, tem as nossas lojas virtuais, onde você pode comprar camisas do São Paulo e importar produtos direto dos Estados Unidos, o link está aqui na descrição do vídeo. Galera, pessoas próximas ao atacante Eder afirmaram também que o jogador está animado com o começo de trabalho de Rogério Senni à frente da equipe do São Paulo, Eder acredita que pode dar a volta por cima com esse começo de trabalho aí do treinador, vai lembrar que antes do treinador também chegar na equipe do São Paulo, Eder procurou a diretoria do nosso Tricolor para uma rescisão de contrato e de forma amigável, mas foi convencido também a ficar, a diretoria entende também que Eder pode ser importante no futuro do São Paulo, vai lembrar que o jogador também tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. E o elenco do São Paulo voltou aos treinamentos nessa sexta-feira para enfrentar a equipe do Internacional no próximo domingo a 18h15min, nessa sexta-feira Rogério Senni fez alguns testes em sua equipe, a boa notícia é a presença de Rigoni, o atacante também treinou normalmente com seus companheiros e deve atuar nesse final de semana, já o atacante Caleri não mostrou também evolução e continua treinando também separado dos seus companheiros, com isso o argentino deve estar fora também dessa partida diante da equipe do Internacional no final de semana. Outro jogador que também deve ficar no refis é Rodrigo Nestor, que assim como Eder treina um separado dos seus companheiros, abrindo espaço também para Benítez atuar como titular nesse final de semana. Rogério Senni deve treinar ainda sua equipe nesse próximo sábado e com isso não sabemos quem será o time titular de Rogério Senni. O São Paulo está em 13º lugar com 5 pontos na frente da zona de rebaixamento e também soma no caso em 34 pontos na competição, precisa vencer para se afastar da zona da degola e também tentar lutar por uma vaga na Libertadores. É uma partida importante para a equipe do São Paulo que vai atuar no Morumbi, lembrando que os próximos jogos do São Paulo é tudo fora de casa, então o nosso tricô precisa vencer se quiser sair de vez dessa fase de Z4 do Brasileirão. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!